Cê é louco, JR no beat, sobe da mansa né cachorro Eu tô vivendo cada dia melhor, me esquivando de toda maldade Eu sigo em frente sempre com muita fé e reconheço de verdade Eu tô de giro pela minha quebrada, acendo um balão e faço fumaça Trombo os parceiros que já vendem uns dias, só os quebrada, a mesma fita Vai de cerveja, eu vou de caipirinha, solta o beat na caixinha Melodias, irmãs e refrões, buscando a melhora, aprimorando o tom Mente vazia, oficina do cão, por isso que eu só penso poesia Mente vazia, oficina do cão, por isso que eu só penso poesia Eu tô vivendo cada dia melhor, buscando uma melhora de vida Eu tô vivendo cada dia melhor, dando uma atenção pra minha família Eu tô vivendo cada dia melhor, só de evoquei lá na pista Eu tô vivendo cada dia melhor, me esquivando de toda maldade Eu sigo em frente sempre com muita fé e reconheço de verdade Eu tô de giro pela minha quebrada, acendo um balão e faço fumaça Trombo os parceiros que já vendem uns dias, só os quebrada, a mesma fita Vai de cerveja, eu vou de caipirinha, solta o beat na caixinha Melodias, irmãs e refrões, buscando a melhora, aprimorando o tom Mente vazia, oficina do cão, por isso que eu só penso poesia Mente vazia, oficina do cão, por isso que eu só penso poesia Eu tô vivendo cada dia melhor, buscando uma melhora de vida Eu tô vivendo cada dia melhor, dando uma atenção pra minha família Eu tô vivendo cada dia melhor, só de evoquei lá na pista Se é louco, JR no beat, sobe da mansa, né cachorro?